Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Huligas, aqui pra fazer mais um vídeo de WoW E, manos, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria pedir encarecidamente pra vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho, quem ainda não inscreveu A gente tá postando vídeo todos os dias, tem vídeo de WoW, já postei um vidinho ali também de Children of Morta Pra quem não viu ainda o vídeo, é o dos últimos, fica aí a D com um joguinho muito bacana E, é, vamos continuar nossa saguinha aqui, né, não é quest hoje basicamente Eu conversei com o tal do Raphion ali, o cara me deu a capa no último vídeo Essa capa que agora, além da gente colocar ela, agora a gente vai ter que começar a upar E tem uns malucos aqui, vamos dar expect nessa galera aqui, só pra ver quem já tá tarado no up do joguinho aí Cadê? Inspecionar, quer ver? O primeiro cara que eu vou pegar já vai tá lá, grau 6 Já pegamos um maluco que tá grau 6 da capa Ela muda? Ah, no grau 6 ela já fica linda Nossa, velho, assim ela fica até que bonita, mas não... Olha a minha, velho, que feia, ela é curtinha Peraí Olha o tamaninho, velho, fica muito esquisito, eu botei até na capa do último vídeo Então, a gente vai fazer a primeira visão horrenda Pergunta se eu fiz uma visão horrenda, não fiz ainda Então, esse é o primeiro vídeo, a primeira que eu vou fazer com vocês aqui E depois eu vou começar fazendo sozinho pra ver se eu consigo dar uma opada Você entrou na fila e tem um chefe lá dentro que a gente tem que derrotar Espero que seja tranquilo, tranquilidade Eu acho que a gente pode fazer isso aqui uma vez por semana Me corrijam se eu tiver errado aí nos comentários Ou então até a nossa sanidade voltar Vamos ver o que o Rafa vai falar Cara, gostei do cenário, achei bem bacana Maravilhoso Estou pronto pra entrar na visão Me mostra o mapa da visão Vamos ver o mapa primeiro O boss provavelmente é escandango aqui O que a gente tem que fazer? A gente vai nascer aqui Derrote troll para dar fim à visão Ah não, o boss tá aqui já Então a gente pode tentar A gente dá uma limpada por aqui O que será que é esses olhinhos? A gente pode tentar Vamos tentar fazer um olhinho esse aqui Que eu acho que é mais fácil A gente dá a volta aqui por trás Vem e faz esse aqui E tenta voltar e matar o troll Eu não sei se a gente vai ter sanidade o suficiente Para fazer tudo Mas Vamos tentar né manos A gente tá aqui Para aprender Quem já manja aí Dá umas dicas nos comentários A gente vai fazer uma parada sinistra aqui agora Vamos fazer acontecer Bora Que eu tenho que ficar dentro do círculo Me teleporta aí Raphion Mate O discípulo Vambora Vamos lá Vamos dar o buff né Que é importante A gente dar o buff E tá ca... Mano a minha sanidade tá caindo Que nem imbecil Ah o bicho Meu Deus do céu Meu Jesus Cristo Tá vindo todo mundo Era pra vir todo mundo assim mesmo Ou eu tô trollando Vamos dar uma limpada aqui né Que o negócio ficou meio sinistro De uma hora pra outra Vamos rodar aqui o trem Mata mais um kandanga aqui Esquece o que eu falei Não vai dar pra... Não vai dar pra ir lá pra trás Nem fodendo velho Eu acho que eu já vou matar o troll de cara Vamos interrupt nele aqui Pelo menos Nesse nível Mano já tá em 810 velho Minha sanidade tá caindo que nem Vamos tentar matar o guarda ali É que nas primeiras A galera falou que a gente tem que Economizar sanidade mesmo Porque é... Gasta muito rápido Então provavelmente Eu vou ter que dar um Need for Speed Nessa parada aqui E nas próximas A gente vai adquirindo resistência Pra poder ficar mais tempo Na visão dele Mas... Manos Eu tô sentindo que tava descendo Que nem água Minha sanidade Matar o primeiro cara aqui Ainda tamo com 600 Tem que ficar monitorando Isso aqui é um conteúdo Que eu achei bacana Tá? Não achei zoado não O negócio de farmar Aqui dentro É interessante Que a gente tem que Meio que se... Se policiar Se você vai muito Lá na frente Não vai O que você faz da vida Ih, eu tô 500 e cacetada Já Será que a gente vai ter poder Pra poder matar o cara? Será que eu consigo Entrar aqui, mano? Consegui entrar Meu Deus Eu já cheguei Com a vida cagada Você vai beber O sangue Do deus antigo É nossa Única salvação Mano 400 de bagulho Vamos usar o... Eu acho que a gente Vai conseguir matar Ai, não Não tem que obedecer Nozod Não esquece Eu tô sem asa, cara Será que ele estuna? Eu tô sem nada Pra usar, meu Deus Ah, mas eu tenho Uma cura aqui Deu um interruptzinho Nele, mas não sei Se adiantou Bom Agora Agora eu consegui Dar um burstzinho Eu tô programando Meu dano Ai, meu Deus O negócio é Mechanics Minha sanidade Tá na bosta Mano Meu Deus 69 Eu tenho que... Não estuna não, véi 90 Meu Deus 45 Vai Isso Galera Mano Faltou muito pouco, véio Foi na bita Tipo, tava sete Aí eu dei o último hit No cara Eu ainda fiquei enrolando Lá fora, né Será que a gente ganhou Alguma parada boa Aqui agora? Será que ganhou Pegamos um item 420 Então é melhor Do que eu tenho Mas também pegamos Uma parada aqui De Azerita Embui seu coração De Azerote Com o centelho Da inspiração Transbordante Poder baixo Não sei o que Tem que testar Temos que testar E o item 420 Eu tenho um 440 Aí vocês dizem O pai não tem sorte, né? Recompensa Vem uma recompensinha E o troll Tá aqui Agora a gente só sai Dessa câmera Cara, ficou bonita Essa câmera, né, véi? Será que cada um A gente vai ter que matar um Deve ser, né? Deve ser E cada hora O maluco Tá corrompido Mas o boss Ficou bonito, véi Essa energia Em volta dele Podia ter um mog Pra poder fazer Desse estilo, né? Loucura Ó, os nossos mog São tudo painha Vamos ativar aqui O nosso poder O que que é isso? Será? Seu coração de Azerote Emite uma onda de energia Aumentando o dano Que todos os integrantes Do grupo Em um raio de 15 metros Causam Isso aqui é da hora Pra usar em coop Mas eu gosto tanto Da focalizadora, cara Pra poder dar um daninho A mais em míticas Essas coisas Então eu meio que Tô guardando ela Aqui Dá falta um pouco Pra dar uma opada No coração Vamos deixar assim Por enquanto Não vou mexer não E vamos ver o que que O Raphion vai falar pra nós Esse cara de pau Esse cara de pau Vai, o Zod falando No seu ouvidinho Magni Conversa comigo Fala comigo Magni Ele falou Na grosso Nada a ver, né Meu W Meu W do teclado Não tá indo Tem hora que eu aperto Ele não vai pra frente E aí Não É pra falar aqui Com a madre Não É pra falar Com a porta Caralho O cara O cara veio da invasão E já tá atacando, mano Ah, vamos Estar aqui Porque eu não sei Quantos inimigos são Vamos dar um Doninhar Meu Deus É muita gente Vamos dar um ataque aqui Mega Blaster Bolado Tá vendo porque eu gosto Da focalizadora A focalizadora Pega e bate em mim, mano Mas eu acho que aqui A gente não tem como Aipar, né Espero que não Matar esse grandão aqui Meu Deus É muito bicho Os caras vão tomar conta Dá um stunzinho aqui Vamos matar os pequenininhos Primeiro Os pequenininhos E eu tô full aceleração, velho Que que é isso? Tô com um bagulho Um debuff aqui de 4 Velocidade de ataque Aumentada em 40% Ah, minha velocidade de ataque Tá aumentada Um debuff Que aumenta a minha velocidade De ataque Maravilha Me gusta E aumenta a velocidade Que eu falo as palavras também Happy God E eu tô apanhando Os bichinhos Tão batendo O bonito O fino Bom, vamos destruir Uma âncora aqui Beleza Nem precisa matar os grandão não, velho O bagulho é fazer as âncoras Dois Três Boa Barbaridade não acaba nunca Barbaridade Mano, tem mais, viado Meu Deus do céu Peraí, Magni Segura a franga aí, velho O negócio tá frenético Boa, quebramos uma Boa Boa Duas Boa Boa Garoto Naialota Naialota Tinha que era naialota Vai para o brejo Vai para o brejo Ó, o desacreditado aí Agora tá acreditando O nosso mundo Não importa o preço O cara que tava O cara que tava na depressão Falando que não tinha mais jeito Agora tá Virou a casaca É isso aí, mano Volta por cima Sacrificou-se a si mesmo Fez uma Fez uma, né Fez uma, né É o famoso Fez uma Pra Deus ver Até agora Eu não vi esse cara Fazer uma Foi nada Já que não encontra É, mano É, mano É tudo culpa sua, né Você podia ter aparecido mais cedo Pra ajudar nós Vamos entregar a primeira missão E depois a gente pegar outra, né Pra não virar bagunça Pra não virar zona Ó, pegamos mais um receptáculo de visão, mano Esse negócio aqui tá armazenando alguma coisa Eu gastei um, agora eu tenho outro Será que é esse aqui que eu uso pra poder Entrar no trem lá? Esse negócio de combinar três Tchernalê Também eu não posso combinar ainda O que que temos aqui, garoto? Permite acessar novos talentos disponíveis Ou explorar visões horrendas Interessante 10k de visão aglutinante Let's do that, my friend O que que é isso aqui? Núcleo Corruptor Potencializa Achar a camas Mortar a determinação Aumentando sua eficiência Para restringir a drenagem Ah, isso aqui, galera Isso aqui é o bom Núcleo Corruptor Ele diminui a velocidade Com que a minha sanidade vai abaixar Nas tretas, hein Isso aqui é importante fazer Deseja realizar experimentos? Ah, deseja a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam Nossa, não sei porque eu lembrei disso Ah, mas ele precisa ajudar Pra fazer a radem Acionar os arquivos Eu tenho, não Falaram pra mim que não é importante Deixar o item Sem corrupção É entendido Fazendo barredura da superfície planetária Atrás de anomalias relacionadas O da hora é que não tá instanciado O local vale das flores eternas Ah, lá vai nós É claro As forjas titânicas Titânicas Então, o que eu ia falar pra vocês É da hora que não tá instanciado Tá, essa galera aqui E a madre vai lá E fala com o bagulho E o negócio acontece E eu tô ganhando um frasquinho aqui Do lerê E agora eu vou falar com o portal de novo Ali É com a madre A sessão dos saudações No banco de dados A sessão Compilando pesquisa titânica gravada Como será que vai pro nível 2 a capa, hein? Remos de dados acessíveis O nível 1 Os caras podiam dar de graça Pra nós falar Tome ali Opa Será que é isso que acontece? Em visões horrendas Permite usar orbs Da restauração De sanidade O orbe Revive todos os aliados Próximo de restauração de sanidade deles Até 3 orbs Da restauração de sanidade Podem ser invocados Com uma mesma visão Independente do quem as invocou Mano, isso aqui É maravilhoso Coloque Por favor, ative E tem umas paradas aqui Que vai bufando nós Na sanidade Isso aqui Será que é o Opa? Não, né? Visões horrendas Dando recebido reduzido Cara Já deve ter nego Que tem que estar com isso aqui tudo, né? Já deve ter nego Que tá fazendo o alt do alt já Pra poder ter isso aqui Com todos os personagens Mas tá bom Tamo no nosso ritmo E tá muito divertido Gosto de fazer assim Tranquilo Ô madre Fortalece-o aí Pra nós aí Beleza Eu coloquei o trem Que tinha que colocar ali Agora 150 3 pontos de propensão singular Para sanidade Que precisa O que que é agora o nosso trem? Naia Lota Cidade desperta O fim corruptor Mano, acredito que vamos ter que voltar agora Pra Pandaria Farmar em Pandaria Agora apareceu os raros aqui Apareceu um monte de coisa Antigamente eu tava procurando E não tinha essas estrelinhas no mapa Agora tem Então Vou fechar o vídeo por aqui Meus queridos Espero que tenham gostado aí Fizemos a nossa primeira invasão horrenda Fizemos mais uma invasão aqui na Câmara do Coração E agora vamos continuar fazendo as questinhas, né? Vamos continuar e começar o papo capinha Porque tô atrasado Mas tá no ritmo Beleza, manos? Obrigadão todo mundo que assistiu Não esquece de deixar um comentário no vídeo Não esquece de deixar o like E considera se inscrever por favor no canal, manos Vamos chegar a 10k Por gentileza E aí a gente vê o que faz Aí a gente dobra a nossa meta, beleza? Tamo junto Uma ótima noite pra vocês Na verdade é noite, né? Eu já tô indo dormir daqui a pouquinho Já tô deixando o vídeo gravado E então tenha um ótimo dia aí Depois que vocês assistirem esse vídeo E tamo junto, guys Conheça aquele abraço de nós Valeu Tamo junto Valeu Abraço de nós Tchau